Eu moro aqui na cidade do interior, que o sol aqui é miserável, hoje o dia está realmente lascando de quente, as máquinas ali estão fervendo, que já não bastasse, a internet aqui de casa acabou, a internet acaba. Liguei lá para a operadora de internet e eles falaram que sem previsão de retorno. E aí, como é que eu faço? A única operadora que aqui funciona mais ou menos é a Claro. Mas assim, funciona naquele H+, sabe? Nem o 3G dá, mas o pacote é de 4G, quando eu vou para uma cidade maior, o 4G funciona legal. Mas aqui no interior só dá aquele H+, e a internet é meia boca. Mas o que foi que eu fiz? Hoje a internet sem previsão de retornar, fica a dica aí, para quem está sem internet pode quebrar um galho, né galera? A minha internet vem para esse roteador daqui. Com esse cabo amarelo, eu alimento os hubs. Eu peguei aqui o meu celular, ativei o vínculo USB, para ligar aqui no meu notebook. Do notebook, eu liguei esse roteador secundário. Não liguem não galera, eu fiz assim uma gambiarra aqui de ventilação, porque esse roteador esquenta muito e estava com esse cooler aqui de Xbox sobrando. E aí desse roteador, eu fiz um vínculo dessa conexão aqui do celular com esse roteador e dele, eu liguei para o hub. E está aqui as máquinas conectando. E aí, temos aqui as máquinas conectadas. Por incrível que pareça, o ping ainda ficou um pouquinho menor do que a minha conexão a cabo. Pode ocorrer dessa? Ah, enfim. Assim que a internet retornar, eu ligo aqui esse celular, volto a usar meu celular de uso normal. Mas fica a dica, para quem está sem internet, tem um celular com conexão, dá para fazer esse vínculo aí e você não ficar com suas máquinas paradas. Valeu galera, um abraço a todos aí, viu?